Desde 1976, Juiz de Fora é palco de um dos maiores eventos LGBT do Brasil, o Miss Brasil Gay. O espetáculo é uma competição luxuosa entre transformistas dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal e tornou-se referência na luta pelos direitos dos homossexuais no Brasil. Eu sou André Pavan, coordenador e produtor do Miss Brasil Gay. Sou Marcelo do Carmo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora e desde 2006 eu presto uma consultoria na área da administração e marketing ao Miss Brasil Gay. Oi, eu sou a Erika Salazar, eu sou jornalista. Esse ano saio do jornalismo para entrar de vez na festa do Miss Gay. E eu criei para agradecer para a minha escola de samba e para a cor, saiu na fase de foto, começou a aparecer gente, foi virando essa merda que virou. O Miss Brasil Gay tem uma importância gigantesca no movimento LGBT. Lembrando que ele começa em 76, uma brincadeira na casa do Chiquinho, oficialmente ele vai em 77 para o público, em plena ditadura militar. Então ele move mundos e fundos e compra uma briga gigante para que o concurso exista. E pega carona nesse concurso feminino e cria o Miss Brasil Gay. É através do espetáculo, é através do artístico, né? Porque o Miss Brasil Gay é a arte do transformismo. É através desse artístico que nós conquistamos simpatias e quebramos preconceito. E mais do que isso, ele tem uma importância muito grande socialmente para a Juiz de Fora em especial, que é a cidade onde ele existe, porque ele movimenta setores da economia local. A minha história com o Miss Gay começou muito antes de eu me tornar jornalista, né? Porque eu, como juiz forana, sempre participei muito desse ambiente do concurso, sempre via muito a questão dos papos com as candidatas, o desfile delas pelo calçadão, mas sempre como curiosa, né? Sempre como espectadora dessa festa. Nunca tinha assistido ao Miss Gay. Aí assisti um ano e no ano seguinte eu comecei a trabalhar como jornalista. E foi o ano que eu comecei a cobrir o Miss Gay, se devia ser em 99, 2000, por aí. E aí é literalmente uma festa, né? E foi uma festa tanto para o evento quanto para mim. Ele tem um movimento social, econômico e turístico importantíssimo para a cidade, imprescindível para o nosso movimento e para o Brasil. E foi a oportunidade que eu tive de conhecer muito mais dos bastidores, conhecer um pouco mais das candidatas, conhecer um pouco mais das histórias das candidatas. E eu sempre fui muito curiosa com isso, né? Sempre gostei muito de lidar com esse tipo de personagens mesmo. E hoje em dia, com o respaldo que tem, com o respeito que tem, porque nós temos o respeito, o respaldo muito grande, a penetração que ele tem não só no Brasil, mas internacionalmente, ele tem uma importância gigantesca, o movimento contra a homofobia. De jornalista, de repórter, eu passei a ser jurada. Fui uma vez jurada e foi muito bacana. Em 2006 o evento toma uma proporção maior e é nesse momento que eu sou convidado para prestar essa consultoria, muito baseado nessa perspectiva, transformar uma festa num evento turístico. E de 10 anos para cá, em parceria com meu amigo Marcelo Carmo, nós profissionalizamos o Mísio do Azul Gay. Exatamente em 2006 nós assumimos uma festa, efetivamente com o problema de saúde do Chiquinho, e demos um boom profissional, um upgrade profissional na festa e estamos juntos até então. O evento é conhecido internacionalmente e, em 2007, foi registrado como Patrimônio Imaterial de Juiz de Fora. Um dos objetivos do concurso, que elege o mais belo transformista do Brasil, é levantar discussões importantes para a comunidade LGBT e reposicionar o município na rota do turismo nacional e internacional. Eu acho que o fato de ter o Mísio Gay, ele só aguça a importância de se ter uma discussão sobre gênero, sobre, enfim, sobre discriminação, sobre homofobia, sobre qualquer coisa que diz respeito a isso, porque a gente sabe que as ocorrências continuaram. O Mísio Brasil Gay é, sem dúvida, um momento de militância. Então, assim, não é só festa, vamos discutir também e vamos mostrar que tem que ser discutido, tem que ter igualdade, todo mundo é o que bem entende. Então, eu acho que essa discussão, ela não pode morrer nunca, independente de ter ou não Mísio Gay. Mas o Mísio Brasil Gay existe, efetivamente, para auxiliar a visibilidade e a comunidade LGBT nos seus pleitos. Então, eu acho que a necessidade da discussão, ela existe, independente de ter o evento ou não. Nós, da imprensa, vamos estar ali, sempre. Mas eu acho que o Mísio Gay, ele dá um ganho, a Rainbow Fest dá um ganho, no sentido de ter um evento que traga mais pessoas para discutir isso, independente de ter a festa ou não. Num universo de horizontes tão limitados para a população LGBT, ter eventos como esse garante a visibilidade, melhora a possibilidade de ganhos no acesso aos direitos. Maravilhosa. Eu acho que para a cidade, a prefeitura dá de parabéns ao nosso Brasil, que ficou no turismo do Brasil, na agenda turismo, Juiz e Flora, terceira semana de agosto, é a grande festa que o Brasil todo espera. Tivemos um hiato de três anos, o último que aconteceu em 2013, por questões econômicas. E nós dependemos dos recursos públicos e da iniciativa privada para que ele aconteça. É um evento que tem um custo muito alto, o custo é gigante, você movimenta um país inteiro. Ficou faltando sim, ficou faltando uma discussão, ficou faltando mostrar para o público em geral o que está acontecendo. Obviamente, a gente tenta divulgar a partir de histórias que a gente ouve, a partir de ocorrências, a partir de sugestões de pautas, é o assunto que é. Mas eu acho que a reunião em torno desse evento, ela é importante para fomentar mais pessoas e para se discutir isso, sem dúvida. Mas é uma dificuldade, é uma luta e muita gente pergunta por que a gente faz. Fazemos porque amamos, fazemos pela importância do evento. Se a gente não abraça, ele não acontece. E no momento é isso que a gente tem feito. Abraçado com amor, fazendo com muita dedicação, com muito comprometimento e com muito carinho para todos que queiram participar e fazer parte dessa grande festa. Juiz de Fora é a cidade que acolhe e recebe muito bem os homossexuais, a comunidade LGBT. Acho que, e aí após esses três anos, em função das características da cidade, o evento volta em 2017. E começa com os estaduais, né? São 26 estados, mais o Distrito Federal. Então existem os concursos estaduais, cada estado faz o seu concurso. Isso já começa a ser convocado um ano antes. Nós levamos o Miss Brasil Game para o melhor espaço de eventos da cidade, com uma infraestrutura maravilhosa para receber o público. E estou super disposta a participar dessa festa, não como jornalista, né? Mas de me entregar, de me envolver e de participar muito mais dos bastidores dessa vez do que como repórter. Óbvio que eu tenho um olhar um pouco mais jornalístico, eu tenho uma curiosidade talvez um pouco mais aguçada e que eu vou querer conversar muito mais com candidatas, enfim, com o pessoal que está envolvido nessa organização e tentar passar o máximo de fidelidade para o público, né? Aqueles 27 caras, homens, que estão ali descendo aquela passarela, eles não estão só ali fantasiados de mulher. Eles estão fazendo luta política pelo viés da arte, pelo viés da cultura. Esse é, sem dúvida, essa é, sem dúvida, a maior contribuição que o Miss Brasil Gay pode nos deixar. Eu tô linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na porta, linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na porta, linda, livre, leve, solta, doida pra beijar na porta, linda, livre, leve, solta, que eu vou jogar bem na sua cara.